Vamos começar falando de etiqueta hoje, a gente vai falar de dois tipos de etiqueta, etiqueta da roupa e aquela etiqueta que a gente tem que tá ligada com a educação, não é? Num jantar aí pra ajudar, seria a etiqueta, vamos dizer, de conceito, né? Quando você vai sentar numa mesa, receber alguém na sua casa e tudo mais. Mas antes, a etiqueta da roupa com a minha querida Ana Karina. Tudo bom, querida? Tudo bem, tudo joia. Ela trouxe umas roupinhas aqui porque é o seguinte, quando a gente compra uma roupa, eu pelo menos, a primeira coisa que eu faço é cortar a etiqueta fora. Não, porque não aguenta a etiqueta me incomodando, etiqueta aqui, etiqueta na calça e tudo mais. Mas é legal, antes de você cortar essa etiqueta fora como eu faço, dar uma olhadinha nela, né? Com certeza. Por que que ela é importante? Porque ela vai tá te orientando como você cuidar melhor da sua roupa, o tipo de lavagem, se você pode ser alvejado ou não, como ela pode ser estendida no varal, né? Se ela precisa ir pra uma lavanderia e ter um destino certo, né? Pra ser lavado. Isso só pra roupas mais chiques, roupas pra festa? Ou isso vale também pra nossa roupa do dia a dia? Eu vi que você trouxe uma camiseta, por exemplo. Vale, vale pra roupa do dia a dia. Então eu vou mostrar aqui, dentro de todas as roupas, é obrigatório ter o selo, a etiqueta com as informações. É bem pequenininha, vamos ver se a gente consegue mostrar. Vou segurar aqui no preto, ó. Tá vendo? Tá aqui, tem um monte de informação. 100% algodão. Isso, vai falar a composição do tecido, fala dos símbolos da lavagem, dos tipos de lavagem. Vou dar uma olhada nesse símbolo aqui pra ver se eu adivinho, ó. Um baldinho com 40, deve ser temperatura. Isso. Triângulozinho, não sei o que que é. A maquininha, acho que é pra não lavar na máquina. Ferrinho, tem um ferrinho. Ou seja, também não sei. E uma bolinha, também não sei a bolinha. Bom, entendo, não sei nada. Então, vamos explicar. Vamos explicar. Pode pôr na tela aí, por gentileza, ó. A primeira etiqueta pra gente dar uma olhada do que que a Mira tá falando. Como decifrar as etiquetas das roupas. Vamos começar pela lavagem. Isso. Então, é a primeira, é o primeiro símbolo que sempre aparece. Então, é como se fosse uma tina, né? Uma bacia. Então, esses daí são os tipos de lavagem. O número, que é os graus, é a temperatura máxima que você pode estar lavando essa peça numa máquina. E aí, vamos supor... Temperatura da água? A temperatura da água. Mas, gente... Porque tem algumas máquinas de lavar roupa que elas são aquecidas. Sim. Então, você precisa estar observando isso. Mas, em geral, as mais importantes são a que você vê se pode ser lavada ou não. E essa com a mãozinha que significa... Que é a quatro ali, ó. Isso. Que é pra você lavar a mão. E a última, né? A número cinco, que é pra você não lavar em água. Ela faz uma lavagem a seco. Exatamente. Então, essa etiqueta aí, como a gente tá vendo, é de uma peça delicada. Concorda, gente? Né? Tem que lavar num processo suave. Tem que lavar num processo ali embaixo muito suave. Melhor se for uma lavagem manual. Não lavar com água. Mas, Mira, como é que eu vou lavar sem ser com água? Quer dizer que é pra lavagem a seco, numa lavanderia, né? Isso, exatamente. Então, é legal a gente dar uma olhadinha. Mas daí, a gente pensa, e a roupa do dia a dia? Aquela que a gente, às vezes, não viu e jogou na máquina. Né? A gente fez algum processo errado. Por isso que a gente tem sempre que prestar atenção nas etiquetas. Como você disse que gosta de tirar, uma ideia bacana é você tirar, colar num caderninho específico pra isso e anotar. Ah, é da camiseta branca de algodão. Então, você sabe que toda vez que você precisar dessa informação, tá lá. Então, você não vai perder essa informação. Perfeito. Tá? Então, é sempre importante a gente estar observando, não estar perdendo essa etiqueta. E outra, né, gente? Quando a gente vai hoje comprar os produtos pra lavar roupa, tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa. Tem com cheiro, tem sem cheiro, tem pra peça delicada. Tem o líquido, tem o líquido que não sei o que é tanto. Então, você precisa prestar bastante atenção. A gente já fez um programa sobre isso, inclusive, que a Emília, que lava as roupas, ela ensinou pra gente como que a gente tem que escolher. Mas, uma coisa que é importante também, é a hora de alvejar. Quer deixar branquinha a sua roupa? Pois é, não é toda roupa que dá certo, né? Exatamente. Então, tem que observar. O triângulo é sempre... Pode colocar no ar, por favor. A respeito do alvejamento, né? Então, tem várias técnicas, né? O que pode ser alvejado, o que é permitido e o que não é permitido. Então, sempre tá observando. Se tiver o X, não pode ser alvejado. Então, o triângulozinho aí significa alvejante. Isso, exatamente. Que é o máximo que eles... A tendência das etiquetas é ela vir sempre abreviada. Roupas do dia a dia, né? Roupas mais elaboradas, sim, ela vai ter outros tipos de informações. Mas as mais importantes é a do triângulo e a do triângulo com o X, que é pra não alvejar. E olha só que coisa, né? Você tá vendo aí, ó. Número 1, o triângulo permitido, todos os agentes de alvejamento oxidante. Ou seja, pode colocar no alvejante. Exatamente. O triângulo com dois risquinhos, que é o número 2, é permitido alvejamento com oxigênio. Isso, que é uma coisa mais específica, né? Isso. Não fazemos em casa. Não, geralmente não. E o número 3, que tá um risquinho em cima do triângulo, é pra você não alvejar de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas olha que engraçado, essa camiseta branquinha, né? Básica pra usar todo dia. Aqui. Não pode ser alvejada. Não pode ser alvejada. E você sabe por que que acontece? Porque se ela entrar em contato com o alvejante, ela vai ficar amarelada. Tá. Então, não são todas as peças que podem passar por esse processo de alvejamento. Então, tem que sempre prestar muita atenção nos símbolos das etiquetas. E esse alvejamento, eu sei que você é personal organizer, não é como a Emília, que cuida só da lavagem das roupas. Mas esse é alvejamento. Eu posso usar, por exemplo, um outro tipo de produto, um produto mais moderno, desses que falam alvejamento sem cloro, por exemplo. Sim, exatamente. Aí você pode estar usando um sem cloro. Mas sempre assim, procurar obter sempre informações se realmente, né, pode ser usado naquele determinado tipo de roupa. E, de preferência, obedecer a etiqueta, o símbolo da etiqueta. Tá vendo só? Então, tem que prestar bem atenção em todas elas. Outra coisa. Posso te dar só uma dica, assim, muito importante? Por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma jaqueta de couro e ela tem um forro. Então, a gente precisa observar, porque, por exemplo, nesse símbolo dessa etiqueta, ele tá informando a composição do forro. Mas, olha... Então, tem que, assim, tá observando muito bem isso, porque, de repente, você vê o símbolo, acha que pode lavar, por exemplo, aqui, ó. Tem aqui a mãozinha que pode lavar a mão e couro, gente, não pode ser lavado, né? Ele precisa ser enviado pra uma lavanderia. Exatamente. Tá aqui, ó. Couro legítimo, forro, dois pontos, ó. Então, quer dizer, porque é obrigatório ter de toda a peça. Sim, de toda a peça. E aí, vem os coisinhos embaixo, ó. Vem o baldinho, vem que não pode passar, vem que não pode alvejar. Olha, pra prender. Isso. Vem que não pode lavar na máquina. E esse aqui, a bolinha com X? A bolinha é que também não pode ser... Nesse caso aqui, ele não pode ser lavado a seco. Daqui a pouco a gente vai colocar a bolinha no ar. Ou seja, não pode lavar seco, não pode lavar a mãozinha. Não lava. Não lava o corinho. Exatamente. A gente já continua daqui a pouco com mais etiquetas aí pra você, tá? E agora é outra Karina que eu vou conversar. É a Ana Karina Laprano, que ela tá mostrando pra gente as etiquetas das roupas, gente. Por que que é importante a gente olhar as etiquetas, que é uma coisa que às vezes a gente não olha. No outro bloco, ela já explicou algumas coisinhas. Agora a gente continua, né, Ana? Isso. Tá, o que que você trouxe aqui? Agora eu quero mostrar essa peça, uma peça de acrílico. Porque pra cada tipo de fibra, né? E o acrílico é uma peça, é uma fibra artificial. Tá, delicadinha, né? Super. E aí a... A etiqueta dela aqui, vamos mostrar. E a diferença de uso de lavagem dela também é bem diferente. Ó, vou segurar aqui, vai se dar. Você pode observar que ela é lavada à mão, não pode ser alvejada, não pode ser seca na secadora. Então o símbolo dela aqui em cima, essa barrinha horizontal, significa que é pra ela secar deitada. Perfeito. Então como que você vai fazer isso? Como? Você vai colocar uma toalha em cima de um varal e você vai colocar ela estendida, assim. Assim. Então vai estar o varal, você coloca a toalha e coloca ela assim. Por quê? Porque o peso da peça molhada deforma a roupa. Se você pendurar assim, ó, ela vai ficar com dois bicos aqui. E vai ficar deformada. Na hora que você cai, vai deformar. Vamos ver agora as etiquetas aí num tamanho um pouquinho maior na nossa arte pra gente continuar te explicando. Se você perdeu alguma coisa, você vai lá na nossa plataforma tela2.com.br e você revê o outro bloco que a Ana Karina já falou pra gente. Essa daí, ó, pode colocar no ar, por favor. Isso. Número um lá é a de secagem agora. Isso. Agora todos os quadradinhos significam que são secagem. É relativo a tipo de secagem. Secadoras, vai. Isso. Aí eu achei que era a máquina de lavar. Não, então é tipo de secagem. E aí, por exemplo, com a bolinha dentro é tambor. O que é tambor? É a secadora mesmo, né? Sim. É aquela de tambor. Quer dizer que eu posso pôr? Pode pôr. Numa temperatura até 50. Então, aí cada um vai ter a sua temperatura. Com uma bolinha até 50 graus, com duas, aí vai tendo a temperatura. Ah, de baixo com duas até 70. Isso. Com a bolinha e o X significa que não pode secar em tambor. Com esse tipo varalzinho, pode ser pendurada no varal. Perfeito. O 5 é secagem por gotejamento. É aquela que você vai deixar, você não vai espremer ela, né? Você só vai deixar. Tipo, não pode centrifugar. Não pode torcer. Você simplesmente vai só dar uma apertadinha nela e deixá-la no varal. A secagem horizontal que eu expliquei. Mostrou no varal agora. E os risquinhos na diagonal, secagem à sombra. Por quê? Porque algumas peças podem desbotar. A sombra na nossa região são 50 graus, né, gente? Então, seca perfeitamente. Eu preciso brincar com a minha tia que mora em São Paulo. Eu falo, a gente começa estendendo a roupa aqui. Quando você chega no fim do varal, você já começa a recolher. Já recolhe. Exatamente. Você já começa a recolher porque o negócio já está sequinho. Não tem problema. Tem mais uma arte, né? Vamos colocar agora. Já aprendemos a lavar, já aprendemos a secar. Agora, a passadoria. É isso? É o ferro, exatamente o que pode ser passado e o que não pode. Então, assim, como os ferros mudam, né, pra cada marca, é um tipo de temperatura. Então, assim, uma bolinha é aquele mais friozinho, quase frio, quase desligado. Morninho. Morninho. O número 2, né, com dois pontinhos, é aquela temperatura média e o 3 é a temperatura alta. E o xizinho? E o xizinho é que realmente não pode passar. É, eu acho que todos tinham que vir com o número 4. Você não acha? Seria uma ótima opção, né? Todas as roupas tinham que ser número 4. Ninguém mais passa roupa, isso aí, ninguém repara na roupa de ninguém. Vocês não acham? Se você for a favor, vamos levantar uma campanha aí. Hashtag número 4. Joelho, meu. Hoje eu estou impulsiva. Agora tem a limpeza a seco. Isso, a limpeza a seco é aquela que você não vai poder usar água pra você limpar a sua roupa, né? Você vai ter que mandar pra uma lavanderia. Então, toda a etiqueta, quando tiver o símbolo do círculo, significa que a limpeza a seco. Então, quando tiver o círculo com o xiz, que é o número 6, é realmente que não pode ser lavado a seco, né? Aí tem que lavar como? Então, aí, com certeza, antes vai ter alguma outra indicação. Então, pra ser lavado. Então, tem que observar a etiqueta. E as outras composições, aí, há a própria lavanderia que vai saber especificar o tipo de produto que vai poder ser lavado. Ou seja, tem bolinha? Não importa, com o xizinho, com o risquinho embaixo, com o W, F, o P, não importa. Tem bolinha? Manda pra lavanderia. Manda pra lavanderia. Que eles sabem lá o que vai ter que ser feito. Não vai querer fazer aí na sua casa, que daí você pode estragar a peça. Exatamente. Que legal isso, né? E, ó, daqui a pouco eu quero mostrar isso daqui também. Não sei nem se eu tenho mais tempo aqui com ela, mas depois eu quero mostrar essas embalagenzinhas que, hoje em dia, isso aqui era super caro, gente. Hoje em dia você compra muito baratinho, que são pra lavar as roupas sensíveis. Isso, pra você colocar dentro da máquina de lavar roupa. Essa, por exemplo, é pra lavar sutiã com bojo. Olha que massa. Tá vendo que ela tem uma estrutura mais encorpada, que é pra proteger, né, aqueles araminhos, todas aquelas barbatanas que vêm dentro do sutiã. E tem a outra, o outro saquinho. Mas esse aqui eu uso bastante. Que a gente coloca roupas delicadas também. Tá. E esse aqui, observando, né? Tem vários tamanhos. Tem vários tamanhos. observar a máquina, se ela tá num ciclo delicado, né? Isso também é muito importante. Bom, você tem que observar. Não é simplesmente separar tudo, lavar tudo, não. Olha direitinho que vale a pena. Obrigada, viu?